Fala meu povo, vídeo de D.O.A. do nada. Eita. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Eu vou colocar aqui na descrição o link do clubinho D.O.A. que fica lá no Telegram e tem o link também do nosso grupo de notícias do Telegram, onde a gente bate papo com vocês, enfim, tem várias coisas lá. Bom, por que um vídeo de D.O.A. hoje do nada na sua vida? Existe uma explicação. Mas que pareça não existir, existe sempre uma explicação. Um motivo, uma razão, uma circunstância que nos levou a sentar a bunda aqui e gravar esse vídeo pra vocês. O que que acontece? Saíram alguns tweets em outubro do ano passado, lá no Twitter, de uma pessoa que reuniu provas de que, obviamente, o cancelamento de D.O.A. seria uma ação de marketing da Netflix e que essa terceira parte da série aconteceria com toda certeza absoluta, ridícula quem pensa que não. Isso. Basicamente foi isso que aconteceu. Ela bombou muito na época e vira e mexe ela vai e volta. Ela vai e volta nas nossas vidas. A gente não deu muita bola em outubro porque a gente tava irritadíssimo com a Netflix e continuamos. Eu nem li na época. Só que aí agora caiu de novo. Ele decidiu ler. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou ler. Só que o que acontece? A gente já passou por todas as fases do luto com a Netflix com relação a D.O.A. Muito ranço, muito ódio, despeito, falamos mal. Tudo que aconteceu num processo que a gente olha pra trás e fala, por que, Brasil? Não há necessidade de ter. Mas revendo o que a gente vai mostrar aqui pra vocês, a gente chegou a uma conclusão que a gente queria compartilhar com vocês. Exato. E aí, lembrando que depois de toda a fase do luto, você tem a catarse e você melhora, né? A gente não. A gente passou por toda a fase do luto e aí caímos na negação. A gente não quer acreditar mesmo. É essa fase que a gente decidiu levar pro resto da nossa vida. Então, eu vou convidar vocês pra acessar nossa playlist de The Way, caso você não tenha visto nossos vídeos da série ainda. A gente fez também um vídeo reagindo ao fã-trailer que uma pessoa fez de um, né, fã-movie que, teoricamente, eles querem fazer sobre The Way e que é mais ou menos inspirado nisso, como se a série realmente se passasse na nossa vida real. E, enfim, vamos ver aqui as postagens e depois a gente tem bastante coisa pra conversar com vocês. É, a postagem é do arroba IndiePoolBoy. Tá. Ele falou, tem toda a referência aqui, né? Vamos logo pra primeira parte. Tem vários pontos. Primeiro ponto, após o cancelamento, a Netflix se pronunciou apenas uma vez em um discurso que ele disse ser ralo, sem explicar o motivo do cancelamento, como foi em Sense8. E aí, no discurso, é essa imagem aqui que ele compartilhou. Por favor, Cris. Seja Netflix. Nós estamos incrivelmente orgulhosos dos 16 hipnotizantes capítulos de The Way e gratos a Britsal por compartilharem conosco sua visão audaciosa e realizá-la através de sua incrível arte. Queremos trabalhar com eles novamente no futuro, nessa e talvez em muitas outras dimensões. Essa foi o pronunciamento da Netflix. Isso. E aí, o que eu tenho a falar sobre isso? Essa parte do Twitch é mais ou menos verdadeira. Porque Sense8 teve uma petição mundial. E teve uma comoção dos criadores. Pô, as irmãs Wachowski, elas entraram nessa petição pedindo pra não ser cancelada, que elas queriam fazer um episódio final. Isso. Então, foi uma campanha muito grande. Por isso que teve uma reação grande da Netflix. The Way teve uma reação grande também. Tanto que a Netflix se pronunciou. Ela não se pronuncia nunca, tá? O normal é ela não falar nada. Ela não fala nada. Então, ela falou de Sense8, teve o episódio final. Ela falou de The Way, não como foi o de Sense8. Não teve nada final, porque a gente sabe pelos bastidores e pelo que foi publicado por eles. Zal e Britt Marlin não quiseram fazer um filme pra encerrar a história. Então, isso daí já foi muito da Netflix, tá gente? Não foi ralo, não. Foi coisa pra caramba. Vamos pro segundo ponto. O Happy, no último episódio, ele aparece com uma blusa azul. Que é essa aqui. Logo depois do cancelamento, ele apareceu várias vezes com a mesma blusa, ou o mesmo estilo de blusa. Em várias entrevistas diferentes. diferentes. Então, a segunda parte da teoria quer dizer que ele está sendo o Happy ali fora, aqui na nossa realidade. É como se não existisse a série realmente num ambiente ficcional, e sim na vida real. O ambiente que a gente está vivendo. Três. Meses depois de ter escrito a carta aberta aos fãs sobre The Way, Britt Marlin chega do nada e taca essa imagem do Instagram. e aí é a imagem das partes do corpo que é aquela parte que o Homer, aquela, a a EQM do Homer, né? E aí, o interessante dessa imagem é isso aqui, ó. Vou até abrir aqui. Ó. Um comentário do Zalbato do Anglige ali embaixo, bem pequenininho, ó. Com esse emoji. E aí, a ideia é que ele está aí escrevendo alguma coisa. Essa é a teoria da pessoa que fez essa postagem. Vamos seguindo. O Zalbato do Anglige viajou pra Londres e aí ele encontrou nada mais, nada menos do que nosso querido Steve. Grava em Londres, porque isso é importante. Steve e a namorada. Aí, o Zalbato do Anglige novamente viajando e encontrou uma galera. Quem é a galera? French, o Alfonso, o Jesse e o Buck. E eles estão diferentes, né? Isso que é legal. Isso em outubro eles já estavam diferentes. Lembrando que o ator que interpreta o Alfonso, ele faz live quase toda semana no Instagram. Ele é super engajado, fala de The Way o tempo inteiro. Ele é a pessoa que mais fomenta o fandom, né? Ele está aqui botando lenha na fogueira. Aí, vamos lá. Sexto ponto. A Brit posta um livro que ela estava lendo e recomendando. Aí a pessoa inverteu a imagem do livro e estava like I'm away. Que a gente não é obrigado a ver as coisas e aceitar que aquilo ali existe só porque está daquele jeito. A gente tem que inventar em cima. A gente é desses. Nossa, é muito lindo isso, cara. Os fãs de The Way são os melhores. É o melhor fandom que existe. E aí, no mesmo dia, o French, né? Ele postou uma placa de rua escrito away. E eu não duvido nada que ele mesmo... Ele é a pessoa mais engajada, gente. Deste mundo. Sete. Várias vezes o Alfonso postou com a hashtag Save The Way que é a nossa hashtag preferida. Ele posta no Twitter, ele posta no Instagram, ele faz stories, ele faz live, tudo com a hashtag Save The Way porque ele não é obrigado a aceitar também esse fim. Está todo mundo em negação junto, gente. Ele não lagou isso, cara. Não. Então, o Homer, ele nunca usou a conta do Twitter dele. Tá. Até a parte 2 que ele começou a postar como se fosse o Dr. Roberts. Hum. E aí, no cancelamento, ele suspendeu a conta. Ah, interessante. Estranho. Não é estranho? É. Aí, lembra da viagem do Zao? Ele continuou viajando porque o Zao é uma pessoa muito viajada. Sim, ele adora passear. É uma pessoa do mundo. Eu espero que ele esteja em casa nesse momento, mas ele adora viajar. E ele, ó, pelo que o cara postou, eu não sei se é real isso. Hum. Zao, namorado e Irene. Hoje, em Paris, dando um rolê. É, o Zao com o namorado dele e a Irene. Que é aquela que fez a Melody. Isso. Deu oi? Que é amiga dele, né? E eles estavam em Paris e aí são várias pessoas, várias fotos deles em Paris, certo? Certo. Isso é só um... uma pequena... É só pra mostrar Paris. E pra mostrar que ele tá com ela. Sim. Certo? Ele já encontrou os meninos em Londres. E aí agora ele tá encontrando ela em Paris. Sim. Próximo ponto. Aquela ambulância que a Oei vai no final é uma ambulância da segunda parte é uma ambulância inglesa. Tá. E onde é que eles estavam encontrando os meninos? Em Londres. Ah, Cris! Por favor, né? A banda já tá convencida. Me respeita. Ele já tá convencido, gente. Tá ótimo. A ambulância de Londres. É exatamente a mesma ambulância da Oei. Ah. Ah. Lembra que o Zal tava em Paris com a menina Melody lá? Hum. Aí um perfil chamado Nina Zarova foi pesquisar sobre Paris. Aham. E aí ele viu que existem cinco cópias... É... Não é cópias. Cinco réplicas da Estátua da Liberdade. Tá. Só em Paris. Só em Paris. Cinco. E a gente sabe que cinco é um número cabelístico pra The Oei. E a Estátua da Liberdade também. Exatamente. Tá. Então assim... É... Eles estarem em Paris andando e blá blá blá. Eu esqueci até de falar. Na foto de Londres ele escreveu no Twitter no Stories assim. O Zal. Todos os caminhos levam a Londres. Que é uma frase clássica. Meu olho tá coçando, tá, gente? Então enquanto ele fala... Tá chorando. Eu sei. Você quer muito bem. Chorando de emoção. Vai. French fazendo Stories. O Brandon, né? Sim. Com o Buck. Tá. E aí logo em seguida ele faz um outro Stories com o Jesse. Saudades de Oei. E por que essa galera tá junto o tempo todo, Cris? Porque são amigos, Pandaman. Cris, você... Você não tá tendo fé no retorno. Sou cética. A gente tá fazendo esse vídeo é pra acreditar, Cris. Tá bom, vamos lá. Você tá abrindo e deixando a sua porta aberta? Tô deixando a minha porta aberta. Aqui, ó. Eu acredito. Por que ele tá com uma câmera gravando ali? Eu acredito. Porque ele é amigo? Vamos. Ah, tá. Ó, fãs de Oei vão à loucura com isso aqui. O Zal postou um vídeo que foi bloqueado. Tá. Ok? Ok. Aí ele colocou ali embaixo, bem pequenininho, vou abrir a imagem aqui, maior. Ó. Foi feito por Adgerlando. Certo? Certo. Gostou do meu sotaque italiano? Adgerlando. Aí as pessoas foram ver o que que era o Adgerlando. Olha a imagem do perfil do cara. Tá. É o olho do pendrive da The Way. Que tinha um vídeo no pendrive. Sim. E aí ele postou um vídeo e o vídeo foi... A conta é privada até. E o vídeo foi bloqueado. Sim. E é... Eu não vi o vídeo. Tão dizendo que o... Nesse... Nesse post aqui, que o vídeo é esse. Que a Miss Pig tá em Paris. E ele estava em Paris. Sim. E o que que tá escrito na frase que tá aparecendo no vídeo, Cris? Se você não pode ir até lá, sinta lá. Existe frase mais The Way do que isso? Não. Não tem. É isso aí. Dimensões. Elas existem. E aí falaram que quem produziu esse vídeo da Miss Pig em Paris foi um dos produtores do The Way. Ah. Ó, a Miss Pig em Paris nesse vídeo foi produzido por um produtor de The Way. E é isso. Acabou. Então, são muitas provas de que talvez sim essa parada do cancelamento de The Way pudesse ser uma ação de marketing. Uma coisa que eu tenho falado com o Panda nos últimos tempos eu não sei se vocês lembram mas na semana em que The Way foi cancelada a gente ia começar uma maratona de The Way e a gente ficou muito desanimado com o cancelamento e aí a gente ficou desiludido posição fetal e acabou não fazendo nada e a gente nunca mais reassistiu The Way porque a gente realmente ficou angustiada recentemente o nosso grupo lá do Telegram de The Way planejou fazer uma maratona de novo e eu até falei para eles acho que a gente já está pronto para assistir de novo e tudo mais empolguei todo mundo para assistir mas só que a gente não faria live e aí eu não consegui ver não consegui botei o primeiro mas não consegui caminhar porque me dá muita tristeza o cancelamento dessa série e parece besteira porque a gente lida com o cancelamento de série o tempo inteiro no nosso trabalho na nossa vida como fã mas The Way para a gente é ela é diferente porque ela não é só uma série para a gente ela trouxe uma filosofia de vida que conquistou muita gente no mundo inteiro e isso uniu muita gente no mundo inteiro então quando você fala que o cancelamento dessa série pode ser uma ação de marketing no primeiro momento isso me deixava com muita raiva porque eu falava cara eu não quero ter sentido essa tristeza toda que a Netflix me fez sentir para depois ela falar que era uma ação de marketing e eu caí tipo num relacionamento abusivo em que eu vou ficar feliz de apanhar entendeu basicamente era isso que ia acontecer isso que a gente sentiu na época sobre essa hipótese só que hoje aceitando o relacionamento abusivo que eu tenho com The Way eu não me importo entendeu que isso é de uma ação de marketing a verdade é essa e eu estava até falando para o pan desse dia a gente tem que pensar no porquê que isso seria possível e aí a gente tem que levantar os pontos que era o que a gente estava conversando os pontos de como isso seria possível por que tomar essa atitude em que situação a Netflix faria esse cancelamento de marketing e aí eu até falei para o pan eu falei assim cara assim pensando numa parte bem técnica básica assim para esse negócio ser uma ação de marketing ou ser um algo combinado entre as partes tipo entre o Zal a Brit Marlin e a Netflix na minha concepção acontece o seguinte no final de 2016 a Netflix lançou a primeira parte no início mais ou menos em abril de 2017 eles renovaram para a parte 2 isso The Way e aí ficou 2017 inteiro produzindo 2018 inteiro produzindo lançou em 2019 a segunda parte e aí logo depois cancelou pouco tempo depois cancelou o que que eu acho The Way se tornou uma série difícil de produzir porque o Zal e a Brit Marlin são profissionais difíceis de criar eles gostam das coisas de uma forma muito subjetiva e do jeito deles eu acho que eles não fazem assim com todos os filmes que a gente já assistiu deles inclusive a gente quer fazer uma maratona dos filmes deles de novo porque as lives que a gente tem aqui comentando os filmes são muito antigas de 2016 2017 e a qualidade está horrorosa e a gente quer muito assistir os filmes de novo para conversar com a galera do clubinho falei que é um é um começo para a gente começar a entrar na vida deles de novo mas eu até falei para ele eu falei cara e se cancelou para produzir com calma sabe do tipo assim cara se você demora dois anos para produzir uma temporada e as pessoas ficam nos altos e baixos de expectativas isso gera muitas frustrações e muitas ampliações de expectativas que na hora da estreia também podem ser frustradas agora se você me produzir um final a longo prazo sem data de lançamento e sem cobrança dos fãs porque eles acham que foi cancelado e não vai ter mais nada está tudo bem porque ninguém está gerando expectativa ninguém está frustrado com a demora porque a gente acha que foi cancelado então se daqui a dois anos eles entregarem uma temporada final de The Way encerrando essa história em que ela tenha oito ou dez episódios bem produzidos do jeito que o Zaw e a Brit Marlin gostam a gente vai amar a gente vai ficar muito grato só pelo retorno da série e aí eu fiquei cara será que eles estão fazendo isso com a gente mesmo será que a gente ainda pode alimentar essa esperança mesmo de The Way parte 3 eu acho que sim eu quero muito alimentar essa esperança porque é muito chato viver num mundo em que a gente não sabe o final de The Way e o nosso grupo não para não para sempre assim essa é um fragmento do que a gente vê semanalmente ali os atores postando os Albert Panglige postando a Brit Marlin ela posta muito pouco os Albert Panglige ele estava postando algumas paradas sobre os filmes dele isso ele postou algumas coisas sobre os filmes ele vira e mexe ele coloca aquelas caixinhas de pergunta em que ele responde os fãs sempre tem uma pergunta sobre The Way e ele sempre responde sobre The Way ele fala que abriu a resposta dele que para mim chama mais atenção é quando ele diz que abriu-se uma porta e The Way foi feito essa porta se fechou e ele está esperando essa porta se abrir novamente eu acho que isso já é próprio suficiente de que eles querem é sem dúvida uma coisa é eles querem terminar essa história pois é eles têm um compromisso com a história que é diferente tipo não é um compromisso com o seu trabalho não independente do que você está perdendo eles têm um compromisso com a história com a mensagem e isso é muito bonito eu acho que se você é fã de The Way você tem que assistir os filmes feitos pelos dois juntos porque os filmes tem uma história seja produzido pelos dois ou só produzido pelo Zal com outra pessoa e protagonizado pela Brit Marlin ainda assim ela dá pitaco criativo em tudo então vamos entra lá no nosso grupo do Telegram de The Way vamos planejar essa maratona dos filmes de The Way eu tenho certeza que quem não conferiu ainda vai se apaixonar mais ainda pela dupla eles são sensacionais demais e vamos começar a trabalhar dentro de nós essa calmaria e tranquilidade para aguardar em algum momento essa porta se abrir e vir a terceira parte de The Way porque agora eu acredito eu estou me sentindo muito no aquário eu fui colocado no aquário no aquário do rap com meus amigos lá do clubinho The Way é isso e a gente está só esperando o momento certo para sair dali e eu não ganhei um sanduíche e uma sopa de beterraba nesse rolê ah tu quer a sopa de beterraba? eu não tá doido mas comenta aqui embaixo o que você acha se você já viu algum indício por aí de que vai ter uma parte 3 de The Way e principalmente se você acredita ou não nessa continuação e nem adianta comentar supera The Way porque jamais não vamos apenas jamais para vocês que querem nem nós e nem os fãs de The Way não tem condições de superar estamos aqui torcendo muito para todas essas pistas que a gente leu serem verdades para que a gente realmente tenha muito em breve uma grata surpresa da terceira parte de The Way eita espero que vocês tenham gostado desse vídeo de bate papo a gente viu e falou cara eu queria todo mundo que é fã de The Way aqui na sala da nossa casa batendo papo agora com a gente sobre isso então vamos fazer um vídeo que a gente conversa com eles um pouquinho porque eu acho que fã de The Way é assim quando sente vontade quando dá aquele quentinho no coração para falar de The Way a gente senta e fala de The Way não vamos deixar morrer nunca The Way nunca hashtag save The Way beijo eu amo The Way e até a próxima tchau 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 Tchau.